Som Ah, tá ficando Aqui é o ar, ao pé do ti, ao pé do mar Sou, sou, eu vi, eu sou Ah, boa Ah, tão precisado mais de cervejinha, vocês, tá fraco Precisam mais de cervejinha, isso depois passa, pensam a cantar alto Ela desviou E ela o satisfaz Passa-se a noite Passa-se o tempo de verga Já é dia Já é dia Já é dia Aqui é o ar, ao pé do ti, ao pé do mar Só o sonho fica, só eu posso ficar Aqui é o ar, ao pé do ti, ao pé do mar Só o sonho fica, só eu posso ficar Aqui é o ar, ao pé do mar Aqui é o ar, ao pé do mar Aqui é o ar, ao pé do mar